Joga um todo praיות! Olha o torto de cartas! São mais de 20 cartas, ro! Isso! E Cleusa Souza de Piraspicaba. Piramonhagaba! Ela tá falando o seguinte, Rose, engordei 15 quilos desde que me casei, e agora como é que eu faço pra esmagrecer? Explode! Para ele, que explode! Gente, a maioria das pessoas, quando casa, elas engordam. Então, deixa eu falar pra você aqui, Cleusa, faz o seguinte. Passa mais pano na casa, lava mais louça, entendeu? Esfrega mais banheiro, acha que sua faxina que tá pouca. É, ou então explode mesmo. Que explode mesmo. Você tá muito magra, né, Bem? Pra ficar mandando os outros explodir, para! Quem é que você acha que eu faço dieta, quem é que você é mágico? Ou sou uma louva-deusa de magra? É, a dieta da mentira que você faz. Ô, Cleusa, outra coisa, minha filha. Toda vez que você for comer uma pizza, for comer um doce, você pensa assim, que isso é um amante que você tá dando pro seu marido. Aí você vai ficar com tanto ódio, tanto ódio, eu tenho certeza que você vai fechar essa bocona sua de comer coisa. É, a dieta da Márcia, porque é uma bocona, porque é uma bocona de comer coisa. Próxima cartinha, Clécia Pereira, de Jaguari, Rio Grande do Sul. Paraíba! Rio Grande do Sul, é no Paraíba! Ah, é no Paraíba de... Ó, já ia falar um paraíba, gente. Rose, como é que eu faço pra mandar uma carta pro Vai Que Cola? Ué, vai no Correio, compra um envelope, o selo, passa, emprega e manda carta. É, cola. Ô, Rony, vocês falam o que eles chamaram? Eles chamaram pra fazer uma participação no Vai Que Cola? Eles chamaram pra fazer uma participação no Vai Que Cola? Pra quê? Pra servir cafézinho pros outros? Não, que eles chamaram pra fazer o papel da tcheca. Ai, papel da tcheca. Você tem cara de tcheca mesmo, vai dar certinho? Ai, você tem cara de caceta e a gente tem cabeça de planeta. Para, baby! Tchau, gente, peraí... Não... Oi, produção? Só um minutinho. É, cabeça dela. É, cabeça dela que tá uma pessoa querendo te falar com, sei lá, ó, tchau. Ai, que barba, as pessoas tudo me perseguem. Ai, que perseguem. Ai, será que eu acho que sabendo que eu vou pra uma escola? É... Pois não, o quê que eu posso ajudá-lo, mosco? Baby, bobolete, pá. Viu, senhor? Ai, o quê que você vai fazer com essa camisa malera? Ui, agora eu virei taxista, ui. Ai, o quê que eu não sou mágico, eu nunca andei de tcheca. Pois agora, baby, você vai poder andar de táxi pra onde você quiser. Ai, o quê que você acha? O Deus me perdoe, o quê que eu não sou mágico, táxi é muito caro. Ai, mas você não acha que eu não vou dar um desconto bom pro cê, não? Eu posso te levar na boate que você quiser. Ai, mas que boate, Vê? Qualquer boate, ui. Eu posso até também te levar pra um lugar que vai ficar só nós dois. Ai, querendo uma bicicleta com garupa. Não, eu vou te levar pra Osasca. Ai, eu acho que eu fico tímida. Não fica tímida, não, baby. Se quiser, eu queria até cantar uma música pra você aqui, pode? Pode? É, aquela música, a senhora do Milionário Zé Rico. Qual? Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão. E aí vai. Ai, querendo uma música tão bonita, querendo uma música até decorrer, hein? Oh, baby. O quê? Ficou embora, né? Não quero atrapalhar você aí, não, tá, baby? É, aquela música que você canta tão bem, sabe? O que vocês viram cantar na televisão, baby? Uai, mas ninguém me dá uma chance, eu não conheço ninguém que trabalha na televisão. Ai, aquela música que eu também não conheço ninguém que trabalha na televisão. Ué, você trabalha na televisão, bestona. Ah, é verdade. Inclusive, porque eu vou ter que gravar. Ah, então vai lá, é igual eu tava te falando. Eu não gosto de te atrapalhar, né, baby? Não, tudo bem. Amiga dona de casa que acabou ligando a televisão agora, você que tá aí desempregada sem fazer nada, a dica de hoje é pra você. Olha, sabe aquela chatura que as meninas da gente ficam dentro de casa? Mãe, me dá uma boneca, mãe, comprou uma boneca pra mim, umas bonecas de plástico caríssimas, que a casa das bonecas é até melhor que a nossa. Vou dar uma dica pra você, o que que você faz? Faz a surda. Faz a surda, porque você não vai deixar de comprar uma carne, de fazer uma feira pra dar boneca de plástico pra essas meninas, né, que as bonecas estragam na primeira enchente. Então hoje eu vou ensinar você a fazer bonequinha de trapo, que ó, retalho velho, todo mundo tem dentro de casa, é super fácil fazer, né, baby? É, com certeza, que todo mundo tem dentro de casa, que as pessoas acham que tem um trapinho. Isso, todo mundo, você abriu a gaveta, pula pelo menos, né, um pouquinho de retalho de cada pessoa. Então nós vamos fazer aqui, tá, a bonequinha de trapo, né, baby? De trapo, por que a pessoa não tem o trapo? Tem não, né, e essa roupa sua? Para, porque a minha roupa é nova. Ah, é nova mesmo, desculpa, viu, baby? Eu sei que é um trapo. Gente, vamos então começar aqui o artesanato do Jai, eu amo fazer artesanato. Ai, que eu sou muito bem, eu adoro artesanato. Hoje nós vamos fazer essa bonequinha aqui, ó, maravilhosa, tá? A produção já adiantou aqui pra mim o Silviço, já costurou tudo. Pô, o que que você faz? Porque ela é minha cara. Ela é sua cara, baby. Você pegou a linha agulha, costurou o corpinho aqui, ó. Tá. Tudo bonitinho, igual vocês estão vendo, entendeu? Tá. Depois é só rechear, deixa um buraco aqui atrás, nas costelas da boneca e você vai pegando algodão. Tá. A baby vai demonstrar aqui, ó, vai enchendo aqui, tá vendo? Tá, você só coloca algodão. Com algodão, mas aí você me pergunta, você dona de casa que tá assistindo agora. Ai, é, Rose, o que que dessa marca não tem algodão? Se você não tem algodão, você vai encher com o quê? Areia, você pode encher também com o quê? Pedra brita. Brita, você pode encher com o quê? Vento. Vento não, bestona. Ai. Aqui tá a modelo, tá, que a gente fez aqui, ó, da boneca de baby, né, baby? É, que essa é a boneca mais linda do Brasil. Que serviu como exemplo aqui pra gente, nessa dica de artesanato. Que desse macho, graças a Deus, eu sirvo muito como exemplo. Serve, né, baby? Você também pode usar essa boneca de baby aqui, ó, como exemplo, pra poder espantar o quê? Muriçoca, pra espantar urubu de plantação de milho. É muito bom aqui também, né, baby? Cara. Ou pra atrair, né, que os urubus também vão ficar apaixonados, eu ia pra você. Ah, é, no Brasil inteiro você já passou lá por vídeo, do Oiapoque ao Sui. Então, essa foi a dica da boneca de trapo Baby Bobolete Pá, né, gente? Telefonema. Começou o quadro do telefonema. Vocês ligam pra cá e nós resolvem ter um pobreima. É. Ei, parece que já tem gente ligando. Ai, tá tocando. Deixa eu ficar... Alô, é, que você faz o programa Baby Rose. Boa tarde, por favor, eu gostaria de estar falando com a senhorita Baby. É, que você faz com a Baby, sou eu. Baby do Bobolete Pá? É, que você faz com quem tá falando? Meu nome é Katia Silene e eu trabalho pra empresa de cobranças Tia Chey. Não, mas é que você acha que eu não tô perdida. Então, nós fomos contratadas pelo Guate New Club porque existe uma dívida no seu nome no valor de 7 mil reais. Nossa. Foram 10 mil e 57 guaranás e 8 mil e 3 saquinhos de amendoim. Confere. Ah, mas peraí, Baby. Não tô acreditando que você foi pra boate pra tomar refrigerante e comer amendoim? Não, é que você acha que eu vou sair jantar, Rô. E amendoim é janta? Por favor, dona Baby, a senhora confirma? É, por favor, quer que você vai achar que eu não sou a Baby. Baby? Não? Eu não estou falando com a senhorita Baby do Bobolete Pá? Não, quer que você vai achar que o meu nome é Rossi. Para, me dá isso aqui. Deixa eu falar com ela aqui. É o momento da carta. E por favor, amor. Chega, que eu já peguei a cartinha aqui, tá? E a primeira cartinha de hoje é de Valdete dos Anjos. Manhun, manhum, 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 manhum. Minas Gerais. Minas Gerais, uma hora eu vou destroncar seu braço. Ai, que ele só destroncou, que esse aqui é becone. Você deixa burrona. Rosi, meu menino mais novo, não para de tirar a catota do nariz e comer. O que é que eu faço? Ai, que eu acho frita a catota, que vai ficar cocrote. Para, menina. Deixa eu falar pra você aqui, Valdete. O negócio é o seguinte. Eu acho que sua comida tá ruim, moça. Porque as crianças, elas não mentem. Se ele não tá comendo a sua comida e quem tá comendo a catota, você tem que melhorar essa comida, sabe? Coloca um tempero, né? Uma cebolinha, pica uma cebola assim, refogadinha, sabe? Você pode aponhar também, o quê? Uma pimenta do reino. Açúcar. Ah, que açúcar. Para dar um gostinho melhor na comida. E sua criança vai comer melhor e vai parar de comer catota. Ai, que suporta, velha. Vamos ler a segunda cartinha aqui, ó. Tá. Conceição Pereira Botucatu, Paraíba. São Paulo. Ai, São Paulo. Rose, minha sogra mora comigo e ela me irrita com a mania dela de limpeza. O negócio é o seguinte. Se ela tem mania de limpeza, manda ela limpar a sua casa, boba. É. Então aí, minha filha, você vai ver. E se ela não quiser limpar a sua casa, você manda ela limpar a casa dos outros. Porque aí ela vai ganhar um dinheirinho por fora. Né, baby? Com certeza. Que as pessoas com essas velhas, que as pessoas vão até elas pra trabalhar. E que elas se macham, que elas gostam. É isso aí, gente. Manda suas cartinhas. A gente adora resolver o problema de vocês, tá bom? É, se você puder, me manda 40 reais. Para de estar pedindo dinheiro para os telespectadores aqui, menina. Que mania feia, baby, de mendinga. Não, não sou pedinte. Ah, pedinte. Eu povooia para essa cara feia sua, fica com dó e fica te dando toda hora 40 reais. Aí ela acostumou, sabe? Que pode mandar? Acabou, viu, gente? Depois vocês mandam mais cartas pra nós. Oi, produção. Tá, vou deixar tranquilo. Só um minutinho aqui. Que você me acha no próximo programa. Porque quando você me acha, como é o que eu tô apresentando? E quando a gente volta, é no próximo broco. Tá, baby. Já tinha cortado as câmeras, bestona. Silvia tá te chamando lá na sala dela, viu? A diretora. A diretora. Pessoal, vamos parar de fingir que vocês estão mexendo o quadrinho. Vamos tirar essa mesa sem tocar as cadeiras. Olha a continuidade, hein, gente? Isso. Pronto. Ai, é isso aí. Nossa, não triscou em nada. Pronto, tudo certo. O ar-condicionado aqui, produção? Oi, Silvinha. Silvinha, não, que eu não sou sua amiguinha. Baby, eu já te falei 500 mil vezes. Pra você é diretora. Sim, senhora. Eu te chamei aqui porque é o seguinte. A partir de agora, você vai ter uma nova função. Você foi promovida. Você vai ter uma nova função aqui no programa. Ai, que legal. Ai, dona Silvia. É, dona diretora. Ai, eu tô tão feliz. É, o que você acha que eu vou ser produtora? Você não vai trabalhar na produção. Pra trabalhar na produção, tem que ser esperta, menina. Tá. Tá? Você não vai na minha produção, não. Tá, então tá. Então o que eu vou fazer? O que você acha que eu vou ser maquiladora? Baby, olha pra tua cara. Olha a sua maquiagem. Você acha que você vai ser maquiadora do programa? Pelo amor de Deus. Você parece um bonecão de Olinda, disfarçado de capeta. Tá. Por favor. Tá. Então, é... Tá, se eu sou você produtora, quem é que eu sou você maquiladora, quem... Ai, quem é que eu acho que eu vou ser diretora? Não pira, tá? Não pira. Mas a partir de agora, você vai ser... Pegadora. Pegadora? Isso. Tá. O que você faz a pegadora? Pegadora é o seguinte. Você vai abrir sua boca e você vai pegar todas as gotas das goteiras que a gente tem aqui no estúdio. Todas? Todas. A gente tem goteira aqui, tem ali, tem aqui. Até para a gente já conta do tanto de goteira que tem aqui no estúdio. Abra sua bocona, essa bocona de caçapa e vai pegar todas as gotas. É, quer dizer, eu tenho uma dúvida. Fala. É. Essas águas das goteiras, quem é que tem essa maquiagem, aquele laçolinho, quem é que você acha que é um bom de medo de engolir os policórmios e ferros? Calma. Baby, fica preocupada. Aqui em cima a gente tem um filtro, tá? Um filtro grande que ele filtra toda a água da chuva que vem aqui para o estúdio, tá? A água na goteira aqui, ela sai filtrada, sai mineral. Mineral? Dondinha? Não, senhora. A senhora deve estar me confundindo. Meu nome é Bilu e eu não conheço nenhuma Dondinha. Dondinha, filha de Tonha, sobrinha de Nenega, amiga de Chubega que foi criada com Pepe e com Neném. Quando o Neném fugiu de casa, adotaram Dondinha. Ela é a sua cara, ela é afeminada assim como você. Você não quer ir para Salvador comigo? Salvador? Nossa, todo mundo fala que Salvador é minha cara. Salvador é babado, minha filha, babadeiro. A senhora é artista? Claro que sou. Venha trabalhar comigo em Salvador, venha. Mas eu vou trabalhar, tipo, fazendo o quê? Coitando do seu cabelo, maquiagem, sendo sua assessora, o quê? Não, não, não. É lógico que não. Você vai trabalhar limpando chão, limpando tripa, você vai passar nacos de manteiga em linha virilha. É lógico, minha filha. Eu chego muito cansada em casa, eu jogo sutiã num canto, eu jogo calcinha no outro. E você vai fazer o quê? Você vai juntar e guardar. Topa? Topa ou não topa? Passa ou repassa? Hein, menino? Senhora! Não, encosta em mim. Sutiã, eu até cato. Faço um bordado e vou pra boache. Agora calcinha de racha, nem morta. Você é muito esperta, porque eu não sou uma racha. Eu sou uma racha dura, mas manteiga em linha virilha. Você passa, faz anos que estou procurando, alguém que passe manteiga em linha virilha, mas eu não acho que não tem quem se atreva. Ah, eu também não me atrevo. Manteiga na racha deve ser a treva. Não sei porquê que as pessoas olham pra mim e me imaginam pra esse tipo de serviço. Por isso que eu fico me sentindo desmerecida. Meu Deus, não é na racha, é na virilha. Menino? Ai, baby, você tá aí cantando, mas se você quer saber, assim, a minha realidade mesmo, é que eu tô chateada, viu? Eu falo isso é vida, isso é vida, mas isso aqui não é vida não, moça. Credo, eu vou me sentar assim, tô negativa. Ai, antes a gente vinha pra trabalhar, sabe? Gravava o dia inteiro. Tinha o meio no café da manhã, um pãozinho com o mortandela e tal. Agora você vai no camarim, só tem aquela boachinha de maisena lá com um cafezão, pincha, tô uma raiva disso. Que estranho, vô, que que você me fala isso? Que que você me chama o meu camarim, que é muito bom. Como é que é? Seu camarim é muito bom? É, que que você me chama os conchegos, tá? Que seus motoristas me trazem. Aí que você me chama os conchegos lá, menina. Que que você acha que tem pão, tá? Tem bolo. É, que você me chama os conchegos, tem mortandela. Olha, que maravilha, velho. Aqui eles vão ter até queijo de gúfala. Mentira. Seu camarim é do bom, então, né? É o camarim bom. O que mais que tem? Ai, tem várias coisas, sabe? O que não tem coxinha, tá? E aqui desse macho tem cocreche, tá? E aí tem paginha de flane. Que delícia, né, baby? Tante coisa tem nesse camarim seu, sabe? Não, que eu não sei o que eu fiz, que com certeza, sabe? E aqui desse macho foi o contrato bem assinado. Ah, entendi. Que, inclusive, que eu nem pedi, sabe? Que eu chego lá, que eu sou o massagista. Opa! Ele tem três mãos, tá? E aqui desse macho também tem uma pessoa, que eu acho que cuida da minha pele. Ai, baby, isso é fina, né? Um camarim maravilhoso desse. É. Engraçado. Eu tô aqui vendo até que hora que essa mentira sua ia queimar na sua cara, porque nós dividimos mesmo camarim, palhaça. Eu creio que a gente não precisa me agredir, rô. Ah, eu tô te agredindo. Eu acho que eu tava brincando. Brincando. Mas eu vou conversar com o Silvia, sabe? Nós não podemos ficar passando fome aqui, não, gente. Uma hora eu vou cair, apresentar no jornal. Tá doida? É verdade. Nós somos as únicas que não ganham nada, sabe, rô? Sim, não, eu sei. Boa noite. Boa noite. Empregada doméstica confunde a maciante com condicionador de cabelo e se orgulha de ter o cabedela com cheirinho de roupa lavada. É, bicha porca, quem que nessa macho espalha a gripe souina na boate? Empregada doméstica sonha que casou com o patrão e se recusa a acordar pra ir trabalhar. Sete mil duzentos e oitenta e sete mil bichas que nessa macho estão espirrando nesse momento é que nessa macho na boate. Empregada doméstica tenta comer um pedaço de queijo e fica presa na ratoeira. A única bicha é que nessa macho que não espirrou na boate. Na verdade, foi descoberto que nessa macho ela não era bicha, mas era uma sapatão. Como é que é, baby? A bicha que espirrou não era bicha, ela era uma sapatão. E só por isso ela não pegou... Ai, baby, que história é essa, bicha? Não, é que nessa bicha que não espirrou que ele acha que era sapatão. É que nesse macho em boate gay que só tem as bichas, sapatão não beija. Ai, gente, tá difícil mesmo, né? Ficar beijando em boate e pegar gripe, né, baby? É. É, tá pior que é ir no centro com a bolsa. Bom, vamos falar nisso? Vamos agora pra uma matéria maravilhosa que nós fizemos especialmente pra vocês. Rodou a matéria! É pra você! Hoje o programa tá mara! Amiga dona de casa, você sabe que nossa diretora Silva Salles ela é muito exigente com nós, né, baby? É, muito exigente. Então, ela falou pra nós vir numa escola de música pra nós aprender a cantar e pra ter uma voz melhor. Que ela acha que eu grito muito e acha que, baby, que é toda embolada. É, quer dizer, eu acho que eu não sou embolada. Que ela acha que a Rô nem grita. Pois é. Aí nós tá aqui com a professora Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Pra nós fazer a aula de canto. O que é que a gente vai começar? Qual é a primeira coisa da aula? Bem, a gente vai começar fazendo o aquecimento vocal. Tá. Ah, mas é que você já tem a voz super queixo. Ai, baby, é aquecimento vocal. Ah, tá. Ô, professora, mas falou que era aula de canto. Você tá com o piano? Pode pôr Fá, tá? Tá. De novo? Tá. De novo? Você sabe? Meê, 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 meê. Ai, professora, mas tá falando muito, meê, 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 gente. Eu achei que era aula de canto, meê, tá demorando demais. É, que vocês, meê, 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 cinco e meê já... É, como é que faz, professora? Então, quem sabe a gente pode partir pra música? O que vocês gostam de cantar? Eu gosto de chamar batista, calcinha preta. É que eu sou mais riquentada, sabe? O que vocês acham que eu gosto de cantar ópera? Vocês ainda estão um pouquinho verdes. Quem sabe a gente pode fazer um pouquinho mais de exercício de aquecimento vocal? Baby, acho que ela falou que nós estamos muito cruas, sabe? Desculpa, então, viu, professora? Nós não vamos fazer aula, não. Eu vou falar com Silvia pra fazer aula separada. Porque, baby, ela me atrapalha muito. Ela não consegue chegar na nota. É que as gotas estão evoluídas, ela é de outra... O tom dela é de outro país. O tom dela no Brasil, o tom dela não passa no pé, tá? Quando vocês estiverem prontas pra cantar, vocês retornam. Então tá bom, obrigada, viu, tchau, fica com Deus. Tá. O tom deu errado aqui, vem. O tom dela é jovinho. O tom dela é jovinho, o meu é a nota. Cavalcante.